Quais são as principais conquistas do cidadão com a Constituição de 1988? Olha, a Constituição de 1988, se não tivesse sido deformada gravemente, nos primeiros anos de governo de um senhor que precedeu o governo do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, D. Fernando II, se não tivesse sido gravemente deformada por emendas constitucionais feitas todas no primeiro ano de governo, portanto, eu diria com a conivência do Congresso Nacional, porque ele não poderia fazer sozinho, ela seria a mais perfeita Constituição de todos os tempos. E ela ainda é uma Constituição notável. Por muito que esse homem tenha, ele e o Congresso de então, deformado a Constituição Brasileira, ela era tão boa que ele não conseguiu deformar inteiramente. Eu considero a Constituição Brasileira uma verdadeira maravilha. Em matéria de direitos sociais, por exemplo, qual é o grande problema do Brasil? É o dos direitos sociais, é o de nível social. É uma Constituição que, honesta e abertamente, diz no artigo 3º, que entre os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, está o de erradicar a pobreza e a marginalização, reduzir as igualdades sociais e regionais, é como diz. Isso significa o quê? Que a Constituição confessa que existe pobreza, marginalização e desigualdade regional e social. É a Constituição que confessa. E um dos objetivos fundamentais da nossa Constituição é esse. Pode haver um objetivo mais nobre para uma Constituição em um país miserável como o nosso? Que já nem mais é miserável, porque até o advento do governo daquele cidadão que eu mencionei, desde Luiz Inácio Lula da Silva, até o advento do governo dele, o Brasil era um país marginalizado, humilhado no exterior. Quem viajava para o exterior sabia disso. Hoje ele é respeitado e admirado, porque as coisas mudaram. De 1988 até o início do governo dele, o que aconteceu? Essas normas que constavam do artigo 3º, que é um artigo fundamentalíssimo, os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, eram ignoradas. Começaram a mudar com este homem. Então, eu diria que a Constituição brasileira, ela fez muito pelo povo brasileiro. Ela colocou diretrizes. Eu sei que só economista e administrador, que são pessoas que não entendem absolutamente nada de direito, é que imaginam que basta pôr na lei ou na Constituição alguma coisa para mudar. Não, não é assim. Mas se não existirem essas coisas, também não haverá um norte, uma diretriz, em que os governantes possam e devam se apoiar para atender a certos propósitos. A nossa Constituição fez isso. É uma Constituição literalmente maravilhosa. Seja pelo artigo 3º, seja pelo artigo 6º, seja pelo artigo 7º, seja pelo artigo 170, seja pelo artigo 192, porque todos eles tratam do tema, ou dos objetivos fundamentais, ou dos direitos do povo brasileiro, ou da ordem econômica, ou da ordem social, portanto, definem o rumo da Constituição brasileira e criam obrigações para os governantes, porque são obrigações. Muitas pessoas ingenuamente pensam, e às vezes até políticas, porque não é porque o gente é político que ele tem o mínimo de informação, às vezes não tem nenhuma. É uma nulidade. O nosso sistema eleitoral teria que ser radicalmente modificado, para que não fossem eleitos só os que têm dinheiro, mas que fossem eleitos aqueles que possuem alguma identificação com o povo brasileiro. A nossa Constituição, embora muitos ignorem o sentido dela, ela tem um sentido altamente progressista. Eu diria que ela é, certamente, a melhor Constituição do mundo. Eu vou comparar com uma única Constituição que me parece uma notabilidade, que é a Constituição Boliviana. esta é uma Constituição belíssima. A gente só ouve falar da Constituição Boliviana para falarem mal do governante da Bolívia, como se fala mal do governante da Venezuela, como se fala mal do governante de qualquer país, um pouco mais evoluído. evoluído socialmente, eu quero dizer, mas a nossa Constituição é uma verdadeira maravilha. E com base nela é possível fazer, ou pelo menos buscar fazer um grande governo. Eu sei que qualquer chefe de Estado, a nossa chefe de Estado e de governo, a presidenta Dilma Rousseff, é uma mulher com uma história muito linda. É uma mulher valente. É uma mulher que, desde menina, enfrentou a violência, o reacionarismo, a tortura. E enfrentou tudo isso com uma coragem, com uma energia admiráveis. Então, nós temos alguém na chefia do Poder Executivo que realmente possui, a meu ver, qualidades incomuns. Mas ela não governa sozinha, ela governa com o Congresso Nacional. É preciso que o Congresso Nacional seja escolhido, os vários membros do Congresso Nacional por um sistema onde nem o coronelismo e nem o dinheiro sejam capazes de colocar as pessoas nos cargos públicos eletivos. Seria preciso muitas modificações. E é difícil fazer, porque quem é que faz modificações em seu desproveito? Essas modificações teriam que ser feitas por eles mesmos. Será que eles teriam disposição de criar um sistema de financiamento eleitoral em que os pobres pudessem se eleger? Será que eles teriam disposição de adotar um modelo em que as ideias prevalecessem sobre a individualidade, os interesses pessoais? É difícil imaginar que isso ocorra. Mas todo mundo sabe que a história caminha passo a passo, lentamente, muito devagar. Eu não perdi as esperanças. E vou lhe dizer por que não perdi as esperanças. Já tendo vivido muito, eu me lembro de quando eu era jovem, olhando a grandeza do Brasil, as notórias riquezas do país, eu pensava, quando eu for adulto, maduro, o Brasil será um país muito melhor. A pobreza terá desaparecido. Haverá um equilíbrio, não haverá homens tão, pessoas tão ricas e outros tão pobres. E era tudo uma ilusão minha. Eu cheguei na fase adulta e vi que tudo continuava igual. Eu entrei depois na maturidade, no começo da velhice, e não via nada mudar. Até o dia que começou o governo desse cidadão que eu mencionei e que precedeu a presidenta Dilma. Este homem fez aquilo que eu nunca mais, já não tinha mais esperança. E, de repente, eu comecei a ver o meu país mudar. Eu comecei a ver um fenômeno que todos nós temos plena consciência dele. Antigamente, você entrava no aeroporto, era tranquilo. Você tomava seu avião, era um número restrito de pessoas, eram os que tinham dinheiro. Hoje, há multidões no aeroporto. Pessoas que não podiam nem entrar em ônibus, não tinham dinheiro para pagar ônibus. O cara que saia do sul de São Paulo, por exemplo, para vir para o Nordeste, ele não tinha dinheiro nem para tomar o ônibus, agora ele vende avião. O trânsito se tornou um verdadeiro inferno em São Paulo. É verdade. Mas, por quê? Porque aquele governo criou um poder aquisitivo tal, que pessoas que não tinham nada, o máximo que podia comprar uma bicicleta, um patinete, agora compra um automóvel. É claro que a classe média alta, principalmente, não gosta disso. Os ricos não ficaram insatisfeitos, porque eles estão cada vez mais ricos, cada vez ganham mais. Mas a classe média alta, que queria desfrutar da exclusividade, não tem mais exclusividade. Ela entra num restaurante e agora está assim. Ela vai ao aeroporto e está assim. Onde ela for, está repleto. Ela entra no trânsito e está tomado. Por quê? Porque o povão acendeu. O chamado povão não é mais povão. Espera-se que, neste governo da presidenta Dilma, os que ainda continuam na base da pirâmide, se elevem. É evidente que tudo isso vai ficar muito mais problemático. Eu sempre me lembro de um livro que eu custei muito para ler. Eu era jovem e meu pai, que foi meu professor de Direito Administrativo, cansou de me recomendar. E eu não lia. Esse livro, eu considero uma das maiores obras do século passado. Chama-se A Rebelião das Massas. Foi escrito por um grande pensador espanhol, Ortega e Gasset. Este homem era um homem tão inspirado, tão iluminado, que, às vésperas da Segunda Guerra Mundial, ele preconizou a União Europeia. Parecia absurdo. A Europa ia se conflagrar e ele dizia que a Europa ia se unir. Isso aconteceu. Esse homem se referia à chamada rebelião das massas. O que é a rebelião das massas? É o momento em que uma sociedade exclusivamente elitista, feita por um número restrito de indivíduos, que tinha tudo de bom, subitamente se vê assolada pelo incremento, pela subida de camadas mais modestas da população, com todos os inconvenientes que daí resultam. Porque ninguém vai negar que há inconvenientes. Eu mencionei alguns. É muito melhor você almoçar num restaurante só para alguns do que numa cantina. É muito melhor você comprar numa boutique do que num grande supermercado, digamos, de roupas. É muito melhor você viver num mundo que é reservado para uma pequena parcela da população do que num mundo que está aberto a todos. Este homem chamava a atenção para isso. E ele dizia que haveria coisas boas e coisas ruins. E ele citava. Eu vou até, por conta própria, citar alguns exemplos que eu nem sei se estão no livro dele. A arquitetura era altamente sofisticada. Pense-se, para recuar um pouco no tempo, na Art Nouveau. Pense-se na chamada Belle Époque. Tudo aquilo era lindo, tudo era sofisticado, tudo bem feito. E, de repente, entra-se numa época do que é do sumo, do mau gosto, que é a chamada moda clean. Entra-se numa loja que não tem nada. Não tem nada, então é clean. Que beleza, é clean. Isso é a decadência, sob um certo aspecto. Mas por que decadência? Porque você entrou em um novo mundo. Um mundo em que há acesso para quase todos. E esse homem chamava atenção para isso. Ele dizia que a fronteira mais avançada dessa nossa época era um país que todos sabemos e a pátria do mau gosto e da ignorância que são os Estados Unidos da América do Norte. Onde, ao invés dos trajes elegantes de então, hoje se usa jeans e tênis. Pode haver alguma coisa mais horrível do que o tênis? Não há nada mais horrível, mas é prático e todos podem usar. O mesmo, eu não vou dizer do jeans, que pode não ser nenhuma maravilha, mas é extremamente prático e útil. Essa é a nova sociedade, a nova era, é o novo mundo. Não é o mundo da sofisticação, não é o mundo do bom gosto. É o mundo da imagem e semelhança do país que é a pátria do mau gosto, que são os Estados Unidos. É a produção em massa. Quando a massa se eleva, perde-se em sofisticação, mas ganha-se em democracia. E a nossa pergunta terá que ser o que é melhor. Nós vamos sacrificar tudo, a estética, a beleza, a elegância, a sofisticação, ou nós queremos o bem-estar na maior parte das pessoas? Eu acho que a resposta, a meu ver, é essa. Nós queremos o bem-estar das pessoas.